A Zona Sul Depois de muito tempo Perdido o Senhor Era como o céu, o caminho da luz Foram todos os livramentos Inclusive de morte, o dia a dia Foi Deus, nunca foi só Enviou sua palavra E nos curou, louvado seja O nome do Senhor Viaja a luz, e ouviu-nos Continuo firme, olhando pra Jesus Agora eu caminho A luz da palavra, agora reconheço A luz do mundo, agora está Não sou eu quem vivo É vida, ser vida, ser sal, pra ser luz Tudo para onde glória Por sempre Jesus Lembra do Silão, não queira perder O que é feito a paz, mas mudou do que ter Escravo do pecado Era como eu vivia Na escuridão, toda mãe a rebeldia Contra o Deus da palavra e a palavra de Deus Quebrou todo o coração E o pecado se arrependeu A piada como está, viva e evitar Na treva para o outro velho O homem aqui já Pedido na palavra E ela me mostrou Com o pecador, miserável Eu crio o sol Agora eu reconheço O caminho, a luz da palavra E eu percebo que sem ti Não sou nada A vida vai quebrar São Mateus lá do leste Pega esse nome Vê se não esquece Vivemos aqui Para a glória de Deus Fator é que se medido Mensageiro Pode ver Glória a Deus Todo louvor do Senhor A vida é na quentada Se liga, arrecadou Tenta fila por aqui Aonde vai chegar Em todas as quentadas Em qualquer lugar Por isso estamos aqui Cantando Para a glória do Senhor Se liga, meu mano Eu pego o microfone Pra poder ida A palavra do Salvador Jesus pode acreditar Ele morreu Por mim e por você A vida não é quem está Pega a visão Pode crer Lâmpada 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 Para os meus pés É tua palavra E a luz Para o meu caminho É isso aí Muito obrigado